olá pessoal sejam todos bem vindos ao canal mecânico parceiro o vídeo de hoje será dica rápida para vocês aí que vai trocar a correia dentada do celta 1.0 do classic o angeli toda a linha gm 1.0 1.4 a dica que eu vou dar no vídeo hoje é essa aqui ó se você vai trocar a correia dentada não economiza não já vai lá compra o parafuso do esticador esse parafuso aqui ó parafuso do esticador é corredentado porque eu falo vocês comprem esse aqui é um usado em bom estado né a maioria dos carros e pega para trocar os parafusos que vai estar roçado entendeu ele roça porque tem um macete para soltar sem roçar tem que bater de baixo para cima e às vezes muitos não sabe na hora de apertar ali achar que está ruim roça e aí você vai trocar a correia dentada enquanto parafuso roçado aí você perde tempo até sair para comprar isso aqui você só acha em um concessionário acha na gm eu comprei baratinho em xavi peguei 11 reais entendeu então essa é a dica é uma dica simples entendeu vai trocar a correia dentada já compra o parafuso do esticador para você não passar raiva entendeu compra original parafuso para você não perder tempo encontrou lá está roçado parafuso está na mão entendeu então o vídeo de hoje é isso pessoal dica rápida então deixe seu comentário se eu lembrar de algum detalhe eu vou deixar na descrição algum complemento e falo para vocês aí deixar o comentário joinha inscrever no canal aí mas valeu um abraço para todo mundo aí galera valeu vocês tchau